Elidio e Cíntia, de PL, de Cíntia pra jogar frases, vocês escreveram lá fora sugestões de frases, nossos jogadores vão aqui, vão retirar duas cada um e vão colocar no bolso, sem ler, obviamente, e eles vão começar a improvisar uma história, uma narrativa improvisada. No meio dessa história eles vão tirar, quando eles quiserem a frase do bolso, vão ler e eles tem que fazer essa frase ter sentido na cena, o que quer que seja que esteja escrito. Quem tem um grupo de WhatsApp que não seja grupo da família e nem seja um nome próprio, quem tem um grupo de WhatsApp com um nome um pouco diferente, você? Teco, teco do Beetlejuice. Teco, teco do Beetlejuice, eu vou ficar com teco, 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 vai ser o tema do jogo das frases, valendo. Teco, 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 teco. Surpresa, filho! Olha, mamãe, é um ensaio que a mamãe fez quando era jovem. Ela não tá linda. Tudo bem, não é o mesmo corpo, né? Seios não estão a mesma coisa. Tá um pouco diferente, mas foi dessa barriga, filho, quando ela cresceu que você saiu. E dessa outra partezinha aqui, ó, foi onde você botou a cabeça e falou, oi, mundo! É mamãe! Ai, tô me sentindo mais em casa. Mãe! Pelo amor de Deus, o que é isso? Você tem um negócio desse no meu quarto? Ah, filho... Você nunca interage com a gente, fica aqui o dia inteiro, eu falei, mamãe quer tá perto! Mamãe agora tá pertinho, do lado da cama e do pôster dessa senhora, dessa moça jovem! Essa moça jovem é a Jeannie Joannie! Ah! Não é uma moça jovem, ela é jovem e cantora de rock'n'roll! Ah, que interessante, rock'n'roll é... Uh, bababá! Mãe, presta atenção, por favor! É a última vez que eu te falo isso! Ok! Tô aqui pra fazer uma denúncia! Ok! Tô aqui pra ouvir mais uma denúncia! Meu pai anda roubando meu pôster! Oi? Papai fez o quê? Roubou meu pôster! Eu já fui pegar lá no quarto de vocês várias vezes! Seu pai tá roubando as suas coisas? Meu pôster, não é minhas coisas, é o pôster! Seu pai tá olhando outras mulheres? Eu preciso fazer uma cópia dessa pro nosso quarto? Leva esse! Não, filho, esse é seu! Filhinho, esse é seu! Esse é seu porque... Juliã perdeu o dentinho! E desde que ele perdeu o dentinho, Juliã é o nosso gatinho! O Juliã perdeu o dente! Mas o que com o dente do Juliã tem a ver com você colocar uma foto sua no meu quarto, mãe? Ai, filho, eu fiquei em crise, eu quis fazer uma coisa diferente! Mamãe senti falta dos dentinhos de Juliã! Ele vinha dar uma lambidinha e mordia um pouquinho! Eu me sentia tão amada! Lembra você quando amamentava! Ai, filho... Era parte de mim! Mas tudo bem, eu arranco esse quadro e saio da sua vida! Mamãe, não precisa fazer esse drama! Então tá bom! Então não arranco! Mãe, por favor, a senhora precisa estender! Volta pra caverna! Tudo bem, talvez tenha espaço com a sua avó lá! Eu vou pra caverna, filho! Ficarei com a sua avó e com os ossos do seu avô! Escondida, mas eu quero que você lembre de uma coisa! Que mamãe foi, mas... Tem um quadro para te entregar! Eu quero ver! Eu quero ver! Tem um quadro para te entregar! Os deuses da improvisação estão aqui, senhoras e senhores! Fala, moçada! Beleza! Se inscreve no nosso canal aqui, moleque! Pessoal, pera, a gente não pode ficar falando moçada, moleque... A gente é tipo tio do YouTube já! A gente não pode mais ficar brincando de ser jovem! Fala, galera! Inscreve no nosso canal, tem mais vídeos pra assistir também! Curte, compartilha! Compartilha o vídeo, pô, dá like, caramba! Vai ter gameplay, vai ter... Tem pegadinha! Tem pegadinha, vai ter várias coisas! Vai ter desafio! Ah, entra na lojinha! Entra na lojinha, tem vários desafios!